As dosagens hormonais, os testes laboratoriais, eles são ferramentas que têm um objetivo específico. E aí, quando a gente fere esse princípio e a gente sai solicitando listas de exames laboratoriais, sem ter suspeitas clínicas, sem ter hipóteses diagnósticas, as chances são de aparecer uma ou outra alteração nos testes laboratoriais que você não vai ter como explicar. Por quê? E por que isso? Porque, na verdade, a sequência não é essa. A sequência não é assim, ah, eu vou lá, sai, peço um monte de exame, aí eu olho o exame e falo, olha, então esse resultado é isso, aquele outro resultado é aquilo outro. Não é assim que funciona. Por quê? Porque um resultado de exame, dependendo do contexto, ele pode ser totalmente normal para um paciente ou ele pode ser anormal para outro paciente. Então, na verdade, a sequência é, primeiro você tem um contexto clínico, você tem um paciente, você tem hipóteses diagnósticas, depois você vem com os exames complementares que servem, olha o nome, complementar, né? O próprio nome já diz que o exame é complementar. Então, ele serve para você complementar a sua investigação e aí chegar a um diagnóstico com o resultado daquele exame. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então... Vamos lá.